Eu só tô pedindo pra você escutar, escuta só o que ele tem pra te falar Bom rapaziada, mano, no vídeo de hoje família, eu vou tentar trocar uma ideia com a Gabs, mano, tá ligado? Eu vou tentar conversar com ela, mano, porque, mano, a Gabs, rapaziada, ela tá, sei lá, mano, ela tá muito estranha comigo, tá ligado? Ela tá sendo meio que, sei lá, mano, ela não tá indo com a minha cara, sei lá, mano E, mano, eu não gosto dessas coisas, tá ligado, rapaziada? Eu gosto de, mano, tá tudo certo Porém, mano, eu fiz muita cagada, mano, eu sei disso, eu fiz muita, muita, muita cagada mesmo E tem o porquê, né, mano, dela não gostar de mim, mano Só que não sei, mano, eu não gosto disso, tá ligado, mano? E eu tô indo direto no B, que ela também tá indo direto, então eu não sei, mano, tá ligado? Eu não sei, mano Eu não queria ficar assim, mano, juro por Deus que eu não queria ficar assim, tá ligado? Ó, pra abastecer aqui no posto, mano, ó, tamo com o carro do Juan, o Juan foi lá dentro pagar E eu já comecei esse vídeo aí, tá ligado, mano? Eu vou falar pra ele se ele me leva lá, mano Não sei nem se ele vai querer me levar lá Mas, mano, tomara que ele me leve lá, rapaziada Porque, mano, eu quero resolver tudo, tá ligado? Não quero ter nada com ninguém, mano, porque eu quero tá de boa com todo mundo, rapaziada, tá ligado? Eu já me arrependi, já foi tudo resolvido Então não tenho porquê de ter tretinha em off assim, tá ligado? Mano, tomara que dê tudo certo Vamos tentar conversar com a Gabs E, mano, seja o que Deus quiser, rapaziada, tá ligado? Vou ver se o Juan vai me levar lá também E tomara que a Gabi, sei lá, mano Pelo menos fale comigo Não fique sendo ignorante comigo Porque eu não gosto dessas coisas, mano Eu entendo o lado dela, mano Porque teve as paradas do Júlio, mano E ela gostava do Júlio Só que é foda, né, família? É foda, mano Então, não sei o que eu faço, tá ligado? O Juan já tá chegando aí, família E, mano, vamos ver se ele vai me levar lá, tá ligado? Ei, macana O que que foi? Viado O que que era essa? Eu preciso falar um bagulho contigo, mano Ah, lá vem Mas problema não, Tubarão, por favor, né? Acabei de abastecer o carro É, vamos dizer que é... Pra resolver um problema Um problema pra resolver um problema? É Isso mesmo Não, não tá entendendo Você tá com um problema ou você... Eu quero resolver um problema Só que isso é um problema Porque eu não sei se vai dar bom, mano Tá, que problema você quer resolver? É problema que fala É Não é problema, tá? Problema, tá? Que problema que você quer resolver, mano? Posso te achar alguma coisa? Eu queria... Eu queria falar com a Gabs, viado Pô, viado Aí não depende... Leva lá, viado, por favor Mas aí não depende de mim, mano Não depende de mim Eu já tentei, véi Eu já... Eu tô tentando, na verdade, mano Ah, viado Eu queria conversar com ela, mano Queria... Porra, eu queria resolver tudo Leva lá, pelo menos, sei lá Tentar conversar com ela Na casa dela Se ela estiver em casa também É o que eu mais quero Resolver as coisas, tá ligado? Eu quero que você e ela Tipo, mano Se deem bem Porque, viado Se você faz parte agora Da galera do Beca E está com nós E vocês têm que se dar bem Sim, mano É o que eu quero, tá ligado? Só que eu sei, viado Eu fiz muita cagada, tá ligado? E... Pô... É normal que ela esteja assim com você Meu Deus do céu Você sabe disso É mais que normal, mano Então, mano Porra Eu fiz muita cagada, viado Só que eu não gosto, mano E ao mesmo tempo Você não quer ficar assim com ela, né? Sim, eu não quero ficar assim, mano Eu quero ter paz entre todo mundo daqui E é isso, mano Tá ligado? Leva lá, viado Vai Tenta me ajudar nessa Pra me ajudar Se tanto bagulho, viado O que é isso daí? Tá, eu te levo lá, então, mano Mas, ó, tipo assim Valeu, viado Não é... Não sou eu que vou decidir Se ela vai conversar com você ou não É ela, mano Não, mas vamos tentar, pelo menos Que vale a intenção Amorou? Então vejo Então vamos lá, então Bora lá, então Opa! Valeu! Acho que ela tá aí? Viado Acabou de chamar ela Será que ela tá aí? Eu! Eu abro meu olho, hein? Eu abro meu olho? Ah, tu abre teu olho, hein? Por quê? Tá com essa de menor aí, hein? Mas não fiz nada Meu Deus do céu, rapaz Pronto Ela tá aí Não, relaxa, relaxa Nem fui eu que quis vir aqui Olha Piada, ela tá ali Beleza Deixa eu sair Conversa com ela lá Vê se daí Deve chegar pelo menos Pra trocar uma ideia Relaxa, relaxa Deixa comigo Mãe, ela já ficou louca já Deixa eu parar de ver Vamos lá Os dois estão indo ali Conversar, rapaz Ela já me viu Ela já me viu Já olhou com uma cara Pro Juan já Eu que não sou louco de descer do carro agora O que é que ela foi? Ei Deu, né? O que é que deu, viado? Ela falou que ela não quer conversar com você Pegou e falou Tá indo embora Tá aí, viado Não sei, velho Sai daí Vamos conversar com o fome Vou tentar dar um jeito Mas eu já tô tentando Faz tempo, tempo, tempo E nada tá resultando E agora, viado? Ah, agora Agora eu não sei Viu que a mãe dela já tava falando ali Já Talvez viu que eu tô com você Talvez, né, sei lá Será que ela já falou de mim Até pra mãe dela, viado? Bem provável Ela tá lá no fundo Ela já encarando, filho Bem provável Não sei se vai dar pra você ir lá E agora? Você pode tentar, mas Não sei, mano Não faz ideia Ah, viado Mas ela não quer nem trocar ideia Nem papo Zero, nada? Nada Ela ficou louca comigo Quando eu vi que eu tava com você no carro E eu sempre faço esse papel De tentar resolver as coisas E já quando foi do júri Foi a mesma coisa Eu tentei levar ele Pra conversar com ela Nunca deu certo Viado E agora? Eu nunca cheguei nessa parte, filho Não sei Não sei Deu tudo errado Olha lá Ela tá indo embora, filho Vamos lá, vai Ah, viado Certeza que nós falamos com ela? Peraí, peraí Deixa eu só conversar com você Sou eu? Eu que vou conversar Não sei, gente Calma, deixa eu conversar com você A parada é a seguinte Eu não quero ter nada a ver com Aliás, eu não tenho nada a ver com isso Acho bom Pronto Eu não tenho nada a ver com isso Eu não quero ficar chateado com você E não quero que isso aconteça O que aconteceu quando foi do júri Porque eu passei pelo cara Que eu tava tentando que vocês conversassem Não, adiantou de nada E a gente que brigou Exatamente A gente que brigou Então agora Eu não quero ter nada a ver com isso Tá? Se você não quer conversar com ele Tudo bem Eu não vou te obrigar a nada Não quero Tá? Acho bom Pronto Vocês não tem que me obrigar a falar com ele também Lógico, exatamente Mas pelo menos Escuta só Só escuta Você não precisa falar nada Não tô pedindo pra você Conversar com ele também Nada Eu só tô pedindo pra você escutar Escuta só O que ele tem pra te falar Só escuta Tá? Não vou trazer ele mais aqui Tá? Me desculpa já Se você não gostou da situação Não vou trazer ele mais aqui Ele me pediu pra vir aqui Tá? Mas é isso Escuta E é isso Se você quiser conversar Tá beleza Senão eu não vou te obrigar não Fechou? Eu vou até me afastar Porque eu não quero ter nada a ver com isso Tá? Não Tu pode ficar aqui Se é meu amigo Tu vai ficar aqui Então tá bom Então a partir de agora Eu não vou falar não Se você quiser você escuta Se você quiser Só escuta só Já é isso Posso falar? Posso? Tem boca Fala Posso falar? Fala mano Tu tem boca? Eu já não te falei Fala 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 É o seguinte mano É Vou ser direto Tipo assim ó Eu queria te pedir desculpa Sabe É Não sei Se foi pelo Júlio Ou pelas cagadas que eu fiz fora Com as tuas amigas Não sei Enfim Eu queria te pedir desculpa Não sei Porque eu pedi desculpa pra todo mundo Já me acertei com todo mundo E falta tu né Não Não se acertou com todo mundo Falta tu? Não Não falta eu Falta a Duda Que tu fez pra nada com ela Falta todo mundo pra fazer É só ainda eles Mas a Duda tá de boa comigo É só tu que tá aloprando Eu queria te pedir desculpa Eu queria que a gente ficasse de boa Porque direto eu tô no beco Direto tu tá lá Então eu não queria que ficasse Esse negócio assim Essa tretinha assim Qualquer coisa eu não vou no beco Não Aí também não É por isso que eu já tô aqui cara Pra gente ficar de boa Gabs Por favor Desculpa Era só isso? Sim Então tchau Você vai Gabs Gabs Eu queria comprar minha foto Sabe que eu ia morar lá Tá bom tchau Caralho velho Você tem que me entender também Eu não posso obrigar ela a fazer nada Já me meti na vida de muita gente Já tá ligado Eu tô de boa Cada vez mais eu tô só De boa na minha Quieto Já tenho muito problema pra resolver Isso aí eu assinto muito Se ela não quiser Sem nem o que fazer agora Sem nem o que falar Chato né Muito menos é Chato Viagra Pelo menos você tentou Você não falou lá pra mim Que o que conta é a intenção Então o que contou Foi tua intenção Acabou Só que eu já falo agora Eu não vou mais vir atrás dela não Se ela quiser Ficar de boa Ela que vem atrás Então tudo bem Se você não vai mais atrás Tudo bem Eu também não sou obrigado A ficar tolerando Essa parada Claro que não Você não é obrigado não Você quer resolver É isso Eu admiti meu erro Não deu certo Então não tem o que eu fazer Vamos embora Não tem o que eu fazer 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 Obrigado.